. Traz mais um jogador, faz uma saída mais sustentada, não libera o lateral de direita, está perdendo outra vez a saída. E olha agora que boa bola, chegou na frente, a batida para o gol, Rafael Pinho. . 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 o ataque. Felipe Baiano dá um passe à frente conexão de primeira do Marquinhos sensacional, Muriel dentro da área fez o corte. Marquinhos Figueirense, Concódia, rodou bastante o Cidão. Lançamento, que bolão finalização pra fora Baiano puxa o time do Barra, Marquinhos jovem Marquinhos, carregou, trouxe na canhota, viu a passagem pro finalização, a defesa, o rebote, ela vai entrando, tira levou o campeonato inteiro, né, como uma dor de cabeça, até por isso a má pontuação e o rebaixamento. E vem Marquinhos rolou na ponta, Ronei chegou, bateu pro gol, bateu pra fora Olha essa chegada da Chape dentro da grande área batida, cruzada